MÚSICA MÚSICA Eita coisa boa Vai ser, vai ser, vai ser MÚSICA 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 Vai, 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 vai Boa, pra cá, vai, 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 vai Meu pai, seu pega pra acabar, nunca a gente se bater Vamos fazer o seguinte, só pra batir, minha galera, só basta aqui Soque a mãozinha em cima aí, bate na palma da mão que tá feliz Soque a mão pra cima aí, e vem fazendo assim, e vem vem fazendo Eu disse quieto, 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 quieto Só que fogueto na chabaca, vem 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 vem, vai 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 ser o pega pra acabar, quando a gente se bater, vai ser Vai ser o pega pra acabar, quando a gente se bater, vai ser Vou pegar pra acabar, você vai ver o que vai pegar, pode ser Vai ser o pega pra acabar, quando a gente se bater E aí, gente! Que massa, hein, Paulo Afonso? Obrigado pelo carinho Toda a galera, deixa um grande abraço a todos os artistas que já passaram e que vão passar por aqui Um beijão à minha rainha, Ivete Sangalo, toda a galera Um beijão a todos, obrigado, gente, pelo apoio Deixa um grande abraço ao grupo Obrigado, gente, obrigado, obrigado, estamos juntos, estamos juntos Deixa um grande abraço ao grupo para a nossa alegria Um grande abraço ao grupo para a nossa alegria Um beijão a todos, muito amor Mas a galera do leito, já tá com a mente fechada Só esperando você vacilão, bota a cara na chegada Vai ser o pega pra acabar, quando a gente se bater, vai ser Vai ser o pega pra acabar, quando a gente se bater, vai ser Vai ser o pega pra acabar, quando a gente se bater, vai ser Vai ser o pega pra acabar, você vai ver o que vai pegar, pode ser Mas eu, parceiro, parceiro, mas eu, parceiro, parceiro, mais a pra capar, quando a gente se bater, vai ser eu Eu sou, 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 sou duro, eu, eu sou o trator, eu, eu sou o trator, eu, eu sou o trator Mano é que eu sou, eu sou o entor, eu sou o entor, eu sou o entor, eu sou o entor É, é, por isso eu digo você, eu não sei se é o pessoal, se na favela você tem moral Mas já fiquei sabendo Que lá vai ser pra que só Gosta de procurar todo mundo Não vai nem falar muito Olha a galera do gueto Até com a mente Beijão a todos, hein, beijão a todos Vai ser o pé cá pra cá pá Quando a gente... Olha o gueto aqui Vai ser o pé cá pra cá pá Quando a gente... Vai ser o pé cá pra cá pá Vai, 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 vai Mas eu pego, mas eu pego Pega pra cá pá Quando a gente se bater Vamo lá, vamo lá Eu sou o Dratão 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 A melhor fé que o sou de Salvador Eu sou o Dratão Volta pra Godão Contra o Dratão Tamo junto, hein Vai ser o pé cá pra cá pá Vai ser ou não vai ser? Tamo junto Agora a música que vocês colocaram Um milhão de acesso A violeira de... Não, eu tô ouvindo bem A violeira de... Invente a Pagem Quando quebra, quando quebra... Quando quebra... Mais menina solteira, novinha e cheia de mar Edmar Boca pra acordar um pouco, né? Depois da violeira de a paz, balafonço Agache, relaxe, desface Dá no balanço, dá no balanço Beijo, Cris Beijão E o Cris A todo o grupo, para a nossa alegria Um beijão no coração a todos, hein? Equipe pra de menina cheia de mar Quando ouve a guitarra Do que use saia, desce e não para Não para, não para Não para, não para Não para, não para Não para, não, não, não Equipe para no calcanhar Equipe pra de menina pra subir Sobe olhando pra mim Olhando pra mim assim Equipe pra ser, equipe pra ser, equipe pra ser Equipe pra ser, equipe pra ser Equipe pra ser, equipe pra ser Agora me imagina, eu quero a sua galera E bora, estão escutando Equipe pra ser, equipe pra ser Vai, 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 vai! Eu sou o Paclão! Quem é gueto de verdade faz esse sinal aqui, ó! Quem é gueto faz assim? Só quem é gueto? Só quem é patrão, que não Jesus Cristo, toma conta da sua casa, conta da sua família, assume os seus filhos, faz esse sinal aqui, ó! Homem de verdade, mulher de verdade! A escola eu não ia, a comida eu não tinha, minha mãe eu não ria, eu morava com a tia que era sócia, quando sorria a gente sofria Mas minhas orações a Deus eu pedia, o moleque me dá de sofrer De que minha vida mudaria um dia, minha vida mudaria um dia Eu quero baixinho, quero baixinho, baixinho A vida louca Eu andava na boca do povo, meu senhor 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 Se o caminho que eu seguir Hoje eu ando assim Vacilão, vai passar Vai pá, vai pá 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 Eu andava na boca do povo, meu senhor Se o caminho que eu seguir Hoje eu ando assim Se o caminho que eu seguir Hoje eu ando assim Vai andar de patrão Vai andar de patrão Patrão Tem alguma mulher solteira aqui? Tem alguma mulher solteira aí? Tem alguma mulher que sabe fazer gostoso? Eu quero ver agora, hein? Então faz Falava com as amigas Se aqui se separa O que tá repetida Hoje você é minha amiga É? Não vai passar Se você se separa Não vai passar Se você se separa Se você se separa Bota, paga ou não? Roto, gente Não vai passar Se você se separa De te caldar nas teclas Se arrependeu de desprezar o homem que te fez feliz Mas sempre quando eu te encontro você diz E nunca me esquecer Que ainda me amar Sente falta do meu corpo Eu quero assim, quero assim no plástico, no plástico, assim Falava com as amigas Dizia que Se arrependeu de desprezar o homem que te fez feliz Hoje tá arrependida Dá um beijo nessa Hoje você é minha amiga Eu só quero saber porquê Fica me ligando Quando vem me chamar E ainda reclama da mina Da queijo E tá do meu lado Se te comprou na mão Eu encostou Quando vai voltar e me deu Na cabeça do marido Ela não é assim É bonito e carinhoso Mas só você faz gostoso 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 Choco ela de lado Meu corpo suado Carinha de safada Ladinho enganado Faz gostoso 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 Eu vou dar condição Choco ela no chão Ela olha pra mim Que o seu pedido não vai lidar Nem você pode lidar Não você pode lidar Faz gostoso Faz gostoso Fazäus Boa 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 Para, vai com essa amiga Que dia a dia se separa Hoje tá repetindo Sua essa ferida Fica me ligando Quando vem o chão E ainda é que a banda tem gol Pode ser tudo E tá do lado dele Eu fico com a vergonha Meio constrangido Pega outro menino Pedi pra parar Ele é bonito e carinhoso Mas como se faz? Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Jogo ela de lado Meu corpo é suado Carinha e o sapato Ela me vai do lado Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Meu corpo é suado Vai, vai Meu corpo é suado Jogo ela no chão Ela olha pra mim Pode não, pare não, não Pare não, não Pare não, é Não, não, não Vai, vai Vai, vai Todo mundo agora vai fazer Faz! 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 Todo mundo chega Assim com traduções 0714141999 Assim com traduções Quem gostou faz o atari O pivete é Jogue o cap e o batidão E dizem Mas ele é Jogue o cap e o batidão É que o pivete é doido O pivete é doido O pivete é o quê? 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 Invertidos, diretamente de Salvador, um privete original Jogue um rap, batidão, perguntam e essa galera que é É fora do bicho, pega, ele foi lá e no treino Tudo que ele é maluco, todo o carro, todo o piso, todo o piso, todo o piso, todo o piso Mas ele é, 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 é O privetador, o privetador, o privetador, o privetador, o privetador, o privetador Eu te sei se o privetador é, é que só o privetador Ele é que o privetador é, 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 é que o privetador é doido O privetador é, 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 é Música Música O pivete é doido, é burro O pivete é doido, é burro O pivete é burro, é burro Frenético Como é que é? Pode ser nada, hein? Descanse agora lá no calcanhar Lá no calcanhar, lá no calcanhar Do calcanhar Do calcanhar Do calcanhar, do calcanhar Vai no pé do meu penhar O que que é isso? Feira o pé do seu penhar Do Calcanhar, do calcanhar Do calcanhar Doここ Do calcanhar Vai no calcanhar Vai no calcanhar Feira o pé do seu penhar Do calcanhar O pivete é burro Pra valer você ficar no chão Ficar no chão Ficar no chão Ficar no chão Parou Chupou machuca Chupou machuca Chupou machuca Chupa machuca, chupa machuca, amanhã tá na bunda Chupa machuca, chupa machuca, chupa machuca, amanhã Amanhã tá na bunda Pra ficar gostando eu vou complicar Descanse agora lá no calcanhar Vai no calcanhar, no calcanhar, no calcanhar Vai no calcanhar, no calcanhar Vai no calcanhar Bota pra agotar um pouco de dinheiro Vai no calcanhar, vai no calcanhar Vai em casa, tá na praça, tá na praia Esse é meu jeito Um grande abraço, meu parceiro, Maciel C10 Tamo junto sempre, hein? Estourado demais esse menino Maciel C10 No palco eu vou te mostrar o que é meu Cantar é o dor, o dor de Deus em Deus Em buscar a liberdade, pura naturalidade Eu moro aqui, que isso é a realidade Lembra que quando eu cantava, você me olhava com o olhar de paixão Agora você me despreza, sabendo dizer eu não tive a razão Se não me disser, tudo bem, o efeito Você é madrezinha, mas boa do que Esse é meu jeito Um grande abraço, meu parceiro, assim Estilo vagabundo, se quer mudar meu mundo Vai, que dá bola pro pai aqui Já me conheceu, assim Estilo vagabundo, se quer mudar meu mundo Tô vendido em mim, mas até pode desistir Já me conheceu, assim Estilo vagabundo, se quer mudar meu mundo Pra que deu valor pra mim Já me conheceu, assim Estilo vagabundo, se quer mudar meu mundo Estilo vagabundo, se quer mudar meu mundo Já me conheceu, assim Estilo vagabundo, se quer mudar meu mundo Estilo vagabundo, se quer mudar meu mundo Estilo vagabundo, se quer mudar meu mundo Já, já, já me conheceu assim estilo vagabundo Se quer morar meu mundo, só que deu pra lá pra mim Já me conheceu assim estilo vagabundo Eu sou, eu é gueto O pão que eu vou buscar o que é meu Amor de gueto e honra Eu já pedi o que é meu O meu mundo é diferente do seu O seu mundo é diferente do meu Você é um rola, meu gueto Você como sempre é educada Eu assi com esse meu jeito Mas agora eu e você de mundo diferente Juntou contando nossa linda história De amor de gueto e honra Juntou o ala e o gueto Deu amor sem preconceito Juntou o gueto e a honra E estamos felizes agora Juntou o ala e o gueto Deu amor sem preconceito Juntou o gueto e a honra E estamos felizes agora Estamos felizes agora Como diz o ditado Só pode se atrai Você é uma menina de família rica E eu simplesmente o pobre rapaz Juntou o ala e o gueto e o amor Juntou o gueto e o gueto e o gueto e a honra E estamos felizes agora Juntou o gueto e a honra E estamos felizes agora Como diz o ditado Só pode se atrai Você é uma menina de família rica E eu simplesmente o pobre rapaz Então eu te trouxe porque Por aí que mudou seu conceito Entendeu meu jeito de falar De andar E se andar eu vou preocupar Vamos dar Você tem seu jeito Eu senti eu sei cá Só pode se atrai Você é uma menina de família rica E eu fico Você como sempre é do nada E eu não sinto esse meu jeito Mas agora Eu e você de mundo diferente Eu tô contando a nossa linda história Obrigado Rafaela Estamos felizes agora Juntou o gueto e a honra Juntou o gueto e o gueto e o amo Eu sei lá Juntou o gueto e a honra Somos felizes, como um desjudicado, só pode ser atrás Basta uma menina de comida e carne, e eu simplesmente o pobre rapaz Rapaz do rei Você rola, meu peito Você rola, meu peito Você rola, meu peito Não fale do meu peito, foi meu peito, é perfeito, se você é só defesa, se defesa, se eu não há medo Você rola, meu peito E o meu não respeito que me dá o direito de quebrar seu preconceito e voltar a ser você Essa é mais uma história de amor Entre o alegueto Amor de o alegueto Fazer um pouquinho das músicas novas, tá no cireiro da família Guete Guete Presta atenção que essa música surgiu por causa dos carinhos que as meninas costumam fazer comigo Na hora H Presta atenção que essa música surgiu por causa dos carinhos que as meninas têm mania de dizer assim Eu sou louco por você, tudo que me pede eu faço Dou beijinho, dou abraço no cantinho do nosso quadro Eu sou louco por você, tudo que me pede eu faço Dou beijinho, dou abraço no cantinho do nosso quadro Adoro quando você com carinho me pede assim Eu disse sim Beija XI Abraça XI Bata Se Pata, se Pensa, se Abraça Se Pata, se Pate Se Pate, se Pate Se Pate, se Pate Se Pate, se Pate Ele mou oーム do�� Se Pate, se Pate A parte de carinho é o meu mais gostoso Eu sou louco por você, tudo que me pede eu faço Dou um beijinho, dou um abraço, vou cantar no nosso quarto Eu sou louco por você, tudo que me pede eu faço Dou um beijinho, dou um abraço, dou um cantinho do nosso quarto Adoro quando ela com carinho me pede assim Eu disse xixi, beija, abraça, xixi, bota Xixi, bota, xixi, beija, abraça, xixi, bota Capa de amor, mãe gosta, mãe gosta Capa de amor, mãe gosta, xixi, bota, xixi, bota Capa de amor, mãe gosta, xixi, bota Que tem um malandro na área que quer me entregar Mas se esse passo ainda não se liga nem que é que eu vou te mandar Vai, vai, vai O que se vai ser derrubado Tá com esse descarado Vai ser derrubado Eu cago esse descarado Vai ser derrubado Eu cago esse descarado Vai ser derrubado O cara mudou de morada Tá devendo ao boteco na esquina Todo mundo tá à sua procura Nasci luna quebrada, a galera desceu O cara mudou de morada Tá devendo ao boteco na esquina Todo mundo tá à sua procura Fiquei emprestado, hein? Fiquei emprestado por quê? Fiquei confiado por quê? Fiquei emprestado por quê? Fiquei emprestado por quê? Fiquei emprestado por quê? Fiquei emprestado por quê? Ele disse o quê? Paulo Afonso! Fiquei emprestado por quê? Ele disse que a gente ia se bater E perdeu, 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 perdeu E perdeu Se a corde acha, vai sair Vai, 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 vai Perdeu, pai Perdeu, pai Sua cane carinho, meu rapaz E perdeu, 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 perdeu Meu pai, meu pai, meu pai Sua cara caiu, seu rapaz Meu pai, meu pai, meu pai Me deixa afetar, meu rapaz Meu pai, meu pai, meu pai Meu pai, meu pai Ficou pequeno, ficou estranho Ficou pequeno, ficou estranho Ficou pequeno, ficou estranho, ficou Sua casa caiu e eu tô Ficou pequeno, ficou estranho, ficou Perdeu, 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 perdeu Perdeu, perdeu, perdeu Meu pai, meu pai, meu pai Sua cana caiu, meu Meu pai, meu pai, meu pai Tá dançando? Meu pai, meu pai, meu pai Percebe que tu é meu rapaz Meu pai, meu pai, meu pai Palmas pra esse representante aqui, corajoso Quer comer, quer beber Não é rolé, pra onde quer se passa Todo mundo é a mulher Não vai dar a garra E os que tá passando mal Tô ligado na sua fama Vou te contratar, será? Vai, Magul, ele aí A galera do Chavaca Que é o geral, é assim Era uma coisa Esinha de pau Embaixo do na frente Simulau, turma Descá em paz Embaixo do na frente Simulau, turma Escala em paz Embaixo do na frente Oi, Descati em paz Minas em paz Parérias Simulau. Sonar em paz Embaixo do na frente Simulau, turma Embaixo do na frente Vacasdou óleo básico Boca pagodão.net Bota a mãozinha pafrinte Fica hein pinadinha Joga a mãozinha pafrinte Você faz lucrar boinha E aí joga a mãozinha pafrinte Os parceiros solteiros Mulheres solteiras, mulheres pequenas, novinas Todo mundo agora vai e vem Eu disse pra cima do pau 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 Pra cima e baixo Do nariz com o outro Pra frente, pra trás Pra cima do pau Faz o, faz o, faz o, faz o Faz o pau Vai, 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 vai Cima do pau Pra cima do pau Pra cima do pau Pra cima do pau Joga a mãozinha pra frente Fica em piradinha Joga a mãozinha pra frente Faz o pau novia Joga a mãozinha pra frente Fica em piradinha Fica em piradinha Fica em piradinha Cima do pau Você vai embaixo, laribundo, pra frente e pra trás Surra de bunda, surra de bunda, surra de bunda Surra de bunda, surra de bunda, surra de bunda Ei Maria, sua aqui na irra, muda da surra de bunda Surra de bunda, surra de bunda Surra de bunda, surra de bunda Baixinho, baixinho Você já tá vendo a pique, levou aí, tá toda cheirada Agora eu te chamo, me pegando, hein? Onde eu disse, me disse, você tá criando o mundo Onde eu sabia, é um pau, que eu sei do seu nada, macacu Pô, que apagou, tá no fundo, né? Vai quebrar, vai quebrar a notícia Onde eu disse, você tá criando o 뭐ão? Uh! Onde eu disse, quem eu disse, quem eu disse, vai Pô, que eu disse, quem eu disse, quem eu disse, eu não disse, quem eu disse, quem eu disse, você pode pagar a notícia Música Sim, Pernalvinha Foda com raiva Música Que a cara de Homem-Aranha Ela tira a roupa Fica só de calcinha Use a blusa de mim Quando eu te pergunto 50 novinha Ela tira a roupa Fica só de calcinha Use a blusa de mim Quando eu te pergunto 50 novinha 50 é certa 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 50 novinha Certa 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 Quero ver 50 novinha 50 novinha 50 novinha O que é no sol Ela tira a roupa, pega só de calcinha Usa e abusa de mim, quando eu te pergunto Cê aguenta novinha Ela tira a roupa, pega só de calcinha Usa e abusa de mim, quando eu te pergunto Cê aguenta novinha Cê aguenta novinha Chupa essa morra Dança mamãe Daquele jeito Dança mamãe Daquele jeito Dança mamãe Daquele jeito Dança mamãe Daquele jeito Eu te sei Puxo o trago pra você Há mais novas sensação Só três velocidades E botar o bumbum no chão Bumbum no chão Bumbum no chão Alô, canadinho Eu te trago pra você Há mais novas sensação De só três velocidades E botar o bumbum no chão Vou explicar uma coisa aqui pra você A velocidade 1 É pras coroas O nosso show é muito interagem Então a gente faz música pra todas as As idades A primeira velocidade é pras coroas A segunda é entre as coroas E as novinhas Agora a terceira, negão É das novinhas Ai, se eu te pego Novinha Se eu quiser pegar novinha Você tá ligado que ele Bicho pega Novinha é só não cantar mesmo Libera aqui meu pouquinho Meu filho, vai Vai Na velocidade 1 E depois Na velocidade 2 Novinha é só não cantar mesmo Alô, vitória A galera do Bahia E agora é pra você Na velocidade 3 Volta pra goção.net São, são, são Tu pensou mais São Ai, rapaz Hoje eu trago pra vocês A mais nova sensação São três velocidades Volta o bumbum no chão Ferrando nas cores Hoje eu trago pra vocês A mais nova sensação Que são três velocidades Volta o bumbum no chão Na velocidade Tudo no chão São, 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 são São, 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 são E depois Volta a velocidade E pra vocês a velocidade tem Gente, deixa eu convidar agora um cara que particularmente sou muito fã Dou muito bom trabalho dele E esse negócio de fia lá em Salvador tá uma coisa séria, hein? Deixa eu chamar meu pivetão aqui, deixa eu ir pra cá Barreta é massa! Tamo junto, hein? Sucesso! Homem, demais! Se eu ceder lá no meu sol, é uma brincadeira Eu quero saber esse negócio aqui, esse negócio de fia E que banda, viu? Que banda! Barreta é massa de verdade E aí, Xavosca! Tamo junto! Tô sabendo que você aqui... Todo mundo assim, né? É, assim Chupa essa longa aí, papai! Jogue duro aí, vá! Dó menor, dó menor, dó menor Meu bateu já sabe Meu bateu já sabe, vá! Quem sabe cantar, levanta a mão aí, vá! Quem já sabe que música é essa, levanta a mão! A mãozinha pra lá e pra cá, assim, ó! Já dançou Vem gueto é gueto Trazendo a dançar pro povo Já dançou Já dançou Não, não tô ouvindo nada Não, não tô ouvindo nada Não, não tô ouvindo nada Não, 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 não Já dançou Já dançou Vem gueto é gueto Trazendo a dançar pro povo Já dançou É vingueguê, tu tá sento a dançar pro povo Já dançou e fica, agora vai dançar o enfia Sucesso, malandro Já tapou no ô Li cima e bach, ai, 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 ai Deixa a�ith gima Li-ci bach, li-ci bach, li-ci bach Ai, 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 ai Já dançou e fica, agora vai dançar o enfia Já dançou Lá vem uma reta atrás pra dançar pro povo Uma rocha, uma rocha Uma rocha, uma rocha Lá vem uma reta atrás pra dançar pro povo Já dançou Vai dançar de novo Lá vem uma reta atrás pra dançar pro povo Lá vem uma reta atrás pra dançar pro povo Já dançou e fique agora Vai dançar o Enfia 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 Marcelo Cedete, João Gilman Odeiro De cima e mais Ai, 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 ai De mais, ai, 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 ai Janta o som e fique agora Vai dançar o enfia Enfia, enfia Enfia, enfia, enfia Enfia, enfia, enfia Enfia, enfia Enfia, enfia Que o pivete é doido Enfia, enfia Que o pivete é doido Enfia, enfia Que o pivete é doido Enfia, enfia Enfia Quem gostou levanta a mão e bate palma e vai Não sei como aguenta mais de quinheta É Mas eu tô ligado que a mina do bacana Fazer lhe comer o bonona Eu não quero saber Mas vou esconder vocês O bonona é sua vida Porque já falou da minha Você fala de gato Canta em Cervascki Canta em Cervascki Sua pedinha é das que praça Sua pedinha é da Kitaça Sua pedinha é das que praça Sua pedinha é das que praça Suar pra cima! 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 Bota parconel.net! Suar pra cima! Suar pra cima! Graça! 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 Raí que lá na rua tem um vasilão que bota descanão Bossa nada do amor, mas todo mundo rosa Não quero saber uma história da você É, vou só dar Você pode ligar até o paletão e pedir E é você que beija, ela me deseja E você que abraça É nós que... É nós que... É nós que... Suar pra ti É nós que traça Suar pra ti É nós que traça Suar pra ti É nós que traça É nós que traça Você vacilou, você dá duas mãos, tudo de gata, velho no meio da praia Sua pedrinha é das que festa Sua pedrinha é das que festa Sua pedrinha é das que festa Tá certo, né? A graça Coisa burra Tchiticaram nas teclas Um grande abraço, parceirão Salmo Neto Um abraço, parceiro Se é pra falar de amor E se eu começar Se é pra falar de brigas e dor Ou ela comigo não dá Se é pra falar de amor E se eu começar Se é pra falar de brigas e dor Você lembra aquela carta Que eu te escrevi Eram versos tão lindos Que diziam assim Quero ficar com você Só quero estar É você, meu amor Você é meu bequeiro Mas você não me der resposta Se comigo vai ficar Eu quero te amar O que eu não sei da minha cabeça É teu sorriso Será que eu tô apaixonado Pelo ser medo de amar Para que você fique O cara é com a gente É o cara de mais É o cara de mais Tá gostoso Tá gostoso É o cara de mais Tá gostoso Tá gostoso Tá gostoso Eu sou o arqueto O arqueto Eu sou o arqueto Bota, pago, não Eu sou o arqueto Eu quero ficar com você Só quero estar com você Você é meu amigo É você o nome da resposta Se comigo vai ficar Eu quero te amar Porque não sai da minha cabeça O teu sorriso É que o seu ser O quanto faz de fazer Satisfaz o seu pariu Se você desistiu mais Se prepara E lá vem E lá vem Como toda Vai cruzada É o cara de ai Eu fui Eu sou o arqueto 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 O nome do Esqueleto é a família Gueta Gueta, um grande abraço a Léo da Catã Um abraço Léo da Catã, tamo junto Que o Pivete respalda Se liga esse jeito, que aqui no Gueto tem que ter respeito, e respeito não é medo não É respeitar, acatar e abraçar a ideia do patrão Tá na colina, tá lá em cima, na primeira esquina, dentro do barracão Tá na colina, tá na em cima, na primeira esquina, dentro do barracão Olha só a ideia do patrão Foi o patrão que mandou, dizer pra quem vacilar que vai mandar quatro letrinhas pra o bonde te entregar P-E-G-A P-E-G-A Pega, pega, pega Vai tomar Boca, pagodão, ponto net Pega, pega, pega Vai tomar, vai tomar, pega Pega, 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 pega Pega, pega Vai tomar, vai tomar, pega Se liga esse jeito, que aqui no Gueto tem que ter respeito, e respeito não é medo não É respeitar, acatar e abraçar a ideia do patrão Tá na colina, tá lá em cima, na primeira esquina, dentro do barracão Tá na colina, tá lá em cima, na primeira esquina Tá na colina, tá lá em cima, dentro do barracão G-A-B-G-A Pega, pega Pega, pega Vai tomar, vai tomar Vai tomar, vai tomar Pega, pega Vai tomar, vai tomar Foi o patrão que mandou Dizer pra quem vacilar Que vai mandar quatro letrinhas Pra um roginho de casa Tô cantar bem devagar pra galera entender Foi o patrão que mandou Dizer pra quem vacilar Que vai mandar quatro letrinhas Pra um bonde te entregar P-E-G-A P-E-C-A Pega, pega Vai tomar, vai tomar Pega, pega, pega Pega, pega, pega Se for mais, se não vai tomar Vai tomar, vai tomar Pega, pega, pega Vai tomar, pega, pega Pega, pega Pega Pega, pega Tava na balada Tava me arrumando Pra ir pra balada Quando eu casei a meia Parabéns a toda minha tanque Fica um abraço Tamo junto Olha pra ele lá, fala lá Volta pra gordão.net Ele tá viajando Tava me arrumando Pra ir pra balada Quando eu casei a meia A meia tampa furada Tava me arrumando Pra ir pra balada Quando eu casei a meia Eu vou comer e aí Eu vou comer e aí Só vou comer e aí Eu só vou comer Eu vou comer e aí Eu só vou comer Pagoda Pagoda Só vou comer as boas Só vou comer e aí Só vou comer e aí Mais uma vez Tava me arrumando Quando eu cansei amei Amém, eu já vou fudar Tava me arrumando Quando eu cansei amei, amor Eu não vou comer as velhas Só vou comer as mãos Eu só vou comer as mãos Eu já vou comer as mãos Só vou comer as mãos Só vou comer as mãos Eu não vou comer as mãos Só vou comer as mãos Tava me arrumando Vem, vem Tá calor Tá que Tá calor Tá que Ó calor Tá que Tá calor, 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 tá calor O movimento, o groove dentro de Pete Amaral De cabeça pra baixo, de cabeça pra baixo, de cabeça pra baixo De cabeça pra baixo, de cabeça pra baixo De cabeça pra baixo, de cabeça pra baixo A Cabeça, a Cabeça, a Cabeça 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 Você tomou, você diminui, vai ser da luta e vai gostar Você tomou, vai dançar, até o dia, você vai descer Que bom, que bom, que bom, que bom Vou botar devagar, eu vou botar devagar Eu vou botar devagar Eu vou botar devagar Eu vou botar devagar Fala um sacamento, um abraço Toda a família do Rio Vou voltar devagar Eu vou voltar devagar Libera bem geral aí Vamos liberar geral Eu sou pro seu Libera, 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 libera Vamos liberar geral Eu sou pro seu Que, que, que Vamos liberar geral Vamos liberar geral Abaixo do fundo, abaixo Vácilão Eu só quero abraço Mais uma vez pro parceiro Júnior Chavasca E Dani Cabral Um beijão no coração de vocês, hein Júnior Chavasca E Dani Cabral Mais uma vez pro agradecimento da família Se ela tá me olhando Se lambuzando Eu tô querendo Eu tô gostando Ela tá me olhando Se lambuzando Eu tô querendo Eu tô gostando Ela tá me olhando Ela tá me olhando Eu tô gostando Eu tô gostando Ela tá me olhando Se lambuzando Eu tô querendo Eu tô gostando Você quer que eu te chupi 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 Quero 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 que eu te chupi Eu disse que ela tá me olhando, tá se lambuzando, foi o pior que a gente eu tô gostando Ela tá me olhando, se lambuzando, foi o pior que a gente eu tô gostando FG Olha que eu te abraço e como, eu te adoro e como, eu te desejo 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 De nada ainda é que a mãe É o Dredor Debaixo, de baixo, de sua paz, sua paz, sua paz